Música Boa noite queridos irmãos, queridos amigos Estamos aqui mais uma vez na central de transmissão do Instituto Vida para Todos Aqui na sala JASP, direto da estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo Nós estamos no meio de uma conferência neste momento Conferência Geração Santa para Adolescentes E na semana que vem vamos ter a conferência de jovens É um momento muito importante, um evento importantíssimo Nesse primeiro evento para os adolescentes, a conferência Geração Santa, como é chamada Nós temos mais ou menos 5.400 inscritos E para a semana que vem, para a conferência de jovens, temos 4.600 Aproximadamente 10.000 adolescentes e jovens É uma multidão muito grande Muito jovem para receber a palavra de Deus Então nós convocamos todos vocês que estão assistindo Para orar por essa geração jovem Por essa geração santa Pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens Para que o Senhor possa lhes falar Fortemente durante esta semana e na semana que vem Para que o Senhor possa resgatar essa geração Nas mãos do inimigo E desta geração perversa Como nós já vimos nas semanas anteriores Que o Senhor comparou a nossa geração de hoje Como a geração de Noé Como foi nos dias de Noé E nós queremos estar todos envolvidos Construindo a nossa arca Que primeiramente nos separa Nos separa desta geração E também nos salva da condenação vindoura Louvado seja o Senhor Também queremos lembrar os irmãos Como a gente fez em julho Em todas as conferências Nós sabemos Nós estamos nessa campanha A conferência é minha Nós levantamos em julho Uma oferta E também na conferência de setembro Uma oferta E esses valores estão sendo usados Para os seis meses que passaram E agora estamos no novo ciclo Começando com essa conferência Geração Santa Mais a conferência de jovens E no mês de fevereiro Teremos a conferência internacional Então precisaremos de mais seis meses De manutenção para a instância Árvore da Vida E também para os custos desta conferência Vocês estão vendo a qualidade Com que essa transmissão está sendo efetuada E tem muita coisa nos bastidores Eu acho que o Instituto Vida para Todos Também a Geração Santa Colocou algumas fotos Do que está acontecendo nos bastidores Para preparar muito equipamento Muita gente da equipe técnica Para que vocês possam assistir em casa E que tudo possa estar tranquilo E vocês assistiram a palavra O louvor Tudo de uma maneira maravilhosa E não sei se vocês souberam Ontem nós tivemos vários apagões Vários apagões aqui na instância Houve uma tempestade muito forte antes E derrubou toda a energia elétrica Mas quem assistiu Eu acho que nem notou Porque nós tivemos que instalar Nós instalamos já pensando nisso O sistema de no break e tudo Para segurar a energia Caso isso ocorra E nós entramos com gerador Tudo isso é custo É custo adicional Que a gente muitas vezes Planeja e espera Não usar Mas ontem nós tivemos de usar Logo já no primeiro dia Então Nós temos aproximadamente Como falamos 10 mil participantes 5.400 na primeira parte E 4.600 pessoas na segunda parte Mais ou menos 10 mil Vamos estabelecer Cortar por aí mesmo 10 mil pessoas E nós estabelecemos também Como princípio O valor referência 50 reais Por participante Eu quero deixar bem claro Que não tem taxa de inscrição Não estamos cobrando Irmãos Não estamos cobrando A conferência é gratuita E nós queremos que Mais gente possa participar E tem muito visitante Muitas pessoas que estão Assistindo Esta conferência Sem taxa de inscrição A conferência aberta Para todos Louvado seja o Senhor Mas nós estabelecemos Valor referência Para os pais Para os próprios Adolescentes e jovens Que puderem E também para os demais Irmãos que amam A estância Árvore da Vida Por causa da pandemia Nós não estamos Estamos tendo evento Já faz um ano agora Que nós praticamente Que não temos evento E a estância Precisa ser mantida E todo mês Tem um custo fixo De manutenção E graças ao Senhor As ofertas que levantamos Em julho e em setembro Deram para cobrir As despesas Manutenção até agora Mas agora O fundo já está Quase esgotado E estamos agora Com esse novo ciclo De conferência Para renovar Esse fundo Para poder manter A estância Louvado seja o Senhor Então se nós Mantivermos esse valor Referência de 50 reais Por participante Com 10 mil pessoas A meta então Da nossa campanha É de 500 mil reais 500 mil reais Até o final De 31 de janeiro Nós esperamos que Muitos irmãos Os pais Os irmãos das igrejas Que amam a estância Possam participar As igrejas Podem participar E também Os empresários Podem participar Tá bom irmãos E é livre A oferta é livre Basta você Acessar O QR Code Ou o link Que está na bio Aí do Youtube Vocês podem Clicar E Clicar na opção A conferência é minha E você pode usar A chave do Pix Que está lá Ou qualquer uma das contas Se você não quer usar o Pix Não precisa Pode usar qualquer uma das contas Louvado seja o Senhor Nós temos até agora Desde que começou a campanha No dia 24 de dezembro Mais ou menos 30 mil reais Dos 500 mil Só por enquanto Só 30 mil reais Essa é a atualização Que recebemos hoje Então nós queremos Vamos continuar Hoje a noite a mensagem É a mensagem 45 E da nossa série De sexta-feira à noite Sobre o tema Como escaparemos nós Se negligenciarmos Tão grande salvação Já é a parte 14 Nós vamos manter esse título Esse título Embora os assuntos Possam ser diferentes Mas o título É o mesmo O que nós estamos vendo aqui É apresentar para os irmãos Essa salvação tremenda Que Deus preparou para nós No meio da pandemia do pecado No meio da pandemia da Iniquidade Esses tempos que antecedem A volta do Senhor O Senhor nos preparou Esta vacina Esta vacina Composta da vida eterna Do Espírito Da palavra Algo maravilhoso É uma grande salvação E se nós negligenciarmos Tão grande salvação Hebreus capítulo 2 Versículo 3 fala Nós não vamos escapar Então nós começamos Desde a queda do homem E vimos vários personagens já E eu quero ler para vocês Queridos irmãos O livro de Hebreus Vamos abrir em Hebreus Capítulo 11 Eu me dei conta disso hoje Sabe? Enquanto estava preparando A palavra De repente o Senhor me tocou E o Senhor me tocou De que O que nós estamos vendo É exatamente a sequência Que o autor de Hebreus Colocou lá A gente não planejou isso Mas É o que está lá Em Hebreus capítulo 11 Versículo 4 Fala Pela fé Abel Olha só Abel ofereceu a Deus Mais excelente sacrifício Do que Caim Pelo qual obteve testemunho De ser justo Tendo a aprovação de Deus Quanto as suas ofertas Por meio dela também Mesmo depois de morto Ainda fala Então nós vimos a história De Adão Vimos como Deus Pregou o Evangelho Para Adão E ali Deus já Agiu imediatamente Para preparar Essa grande salvação Essa vacina Ele já preparou Um sacrifício ali E derramou o sangue Do animal Do cordeiro E também cobriu Adão e Eva Com as peles Do animal Do cordeiro E daí nós vimos A história de Caim E Abel E assim por diante E daí olha Versículo 5 Fala Pela fé Enoque Foi trasladado Para não ver a morte Não foi achado Porque Deus O trasladara Pois antes da sua Trasladação Obteve testemunho De haver agradado A Deus Também vimos Enoque Ainda que Por breves momentos É uma história Bem curta Vimos como Noé Seguiu o espaço De seu avô Enoque Andando com Deus Versículo 6 De fato Sem fé Impossível Agradar a Deus Porquanto é necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia que ele existe E que se torna Galardoador Dos que o buscam Daí o versículo 7 Pela fé Noé Então nós vimos Várias semanas Sobre Noé Divinamente instruído Acerca de acontecimentos Que ainda não se viam E sendo temente a Deus Aparelhou uma arca Para a salvação De sua casa Pela qual Condenou o mundo E se tornou Herdeiro da justiça Que vem da fé E daí Depois de Noé Nós vimos na semana passada A decadência A continuação A continuação Da decadência humana Da degradação humana Da corrupção humana E vimos a história Da torre de Babel E nós vimos Como essa história Essa palavra Sobre a torre de Babel É uma palavra Atualíssima É exatamente O que está acontecendo Hoje A torre de Babel Está muito alta A torre de Babel Vai consumar Na grande Babilônia Você pode ver Que o mundo O mundo Realmente está Totalmente Numa situação caótica Quem acompanhou As notícias Esta semana Especialmente Ontem Vocês viram Queridos irmãos A invasão Do Capitólio Em Washington Nos Estados Unidos Algo Inacreditável Ninguém Jamais Imaginaria Que nos Estados Unidos Algo assim Pudesse suceder Coisas assim Vão acontecer Cada vez mais Antes da volta Do Senhor A iniquidade Vai florescer Vai se multiplicar Coisas que nunca Aconteceram antes Vão acontecer O mundo Será um lugar Horrível Para a gente morar Por isso Nós não devemos Amar esse mundo Nem as coisas Que há nesse mundo O que nós queremos É buscar o Senhor Amar o Senhor E nos preparar Para a volta Do Senhor Louvado seja o Senhor Então Continuando Daí hoje Olha só Número 8 Depois que nós vimos A torre de Babel Nós já Lançamos Na semana passada A semente Para o que vamos Falar esta semana Falamos que Iremos Tratar de Abraão E aqui Pela fé Abraão E então Vem vários versículos Eu vou ler Esses versículos Agora Para estabelecer Um fundamento Depois nós vamos Para Gênesis E ver Alguns itens Abraão teve uma vida Muito abundante No Velho Testamento Em Gênesis Temos muitos Capítulos Sobre Abraão Na vida de Abraão São semeadas Muitas sementes Sobre a salvação De Deus Muitas promessas Muitas promessas E muitas Ações Que Abraão Tomou Muitas experiências De Abraão Que descrevem A nossa experiência Na salvação De Deus Claro Queridos irmãos Nós não podemos Não vamos poder Abordar todos os itens Nós vamos só Abordar alguns Dos pontos Principais Que Pontos de destaque Que descrevem Essa grande Salvação Que nós Temos Que Deus Preparou Para nós Eu vou ler Aqui Esses versículos Que também São versículos Muito atuais Que falam Da nossa Situação De hoje Pela fé Abraão Quando o chamado Obedeceu Vamos prestar Bastante atenção Porque Essa vai ser A base Para a palavra Que nós vamos Falar em Gênesis Aqui está Um resumo Pela fé Lembrem-se É tudo pela fé Para Abel Veja só Para Abel Houve Uma menção De pela fé Para Enoque Uma menção De pela fé Para Noé Uma menção De pela fé Agora para Abraão Várias menções Várias menções Isso mostra Que Abraão Teve uma experiência Progressiva Abraão é considerado O pai da fé Mas nós precisamos Ver que Abraão Não teve uma fé Assim que veio De repente Do nada Ele teve aquela fé Para se tornar O pai da fé Não Isto também Descreve A nossa experiência Nós vimos Que o tripé Em primeira E segunda Tessalonicenses Qual é? A fé O amor A esperança Quanta fé Nós temos Então nós vimos Que essa fé Cresce gradativamente Vimos aquela ilustração Que o irmão Pedro Desenhou para nós Aquele diagrama Do caminhãozinho Transportando a palavra A palavra de Deus Cujo conteúdo É a fé objetiva É a fé que Deus Quer dispensar para nós Então essa fé Vai sendo carregada Pela palavra Pelo caminhãozinho Da palavra Cada dia Cada semana Cada mês Cada ano Toda vez que a gente Ouve a palavra Toda vez que a gente Lê a palavra Toda vez que a gente Participa De uma reunião Todas as nossas Atividades espirituais É levar essa fé Objetiva Para dentro Da nossa fé Subjetiva Que está no nosso espírito Então essa fé Vai aumentando Gradativamente Até que essa fé Tome todo o nosso Ser tripartido Espírito, alma e corpo E daí nós Teremos alcançado A plenitude Aquele diagrama Está muito claro E está no alimento diário No alimento diário Que vocês estão Todos nós Estamos lendo agora Louvado seja o Senhor Então aqui nós Vemos Várias menções De pela fé Que é a nossa experiência Não tente Queridos irmãos Ter uma fé Muito grande Assim de repente Não é assim que funciona Nós precisamos Dar passo a passo É que nem Aquela 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 ilustração Aquela explicação Que o irmão Pedro Deu sobre O estágio E estado Muitas vezes A gente Enfatiza o estágio A gente já Quer estar lá em cima Não é assim que funciona Desde que o seu estado Seja adequado Pouco a pouco Você vai subindo Subindo E você vai atingir O estágio De maturidade Se o Senhor Demorar para voltar Se o Senhor Der tempo Para você E para mim Então Dependendo da inclinação Dessa curva Nós poderemos Atingir um estágio Bem avançado Mas se o Senhor Voltar logo E nós queremos Que o Senhor Vai voltar logo Talvez Não haja tempo Para a gente atingir Um estágio Tão avançado Lá em cima Um nível Tão elevado Mas a Bíblia fala Que nós devemos Andar pelo que nós Já alcançamos O importante É a inclinação Dessa curva Não é para baixo É para cima É o estado Em quem você está Nós temos que Mudar o nosso estado Se você está sim Ou está sim Vamos mudar o nosso estado Para poder subir E se nós tivermos Num estado Adequado Vamos ser vencedores Ainda que Nós não tenhamos Atingido Um estágio Muito elevado Isso é um grande Encorajamento Para nós Então Abraão Foi assim Ele foi de Nível A nível O estado dele Era um estado bom De vez em quando Ele tropeçava Isso também É um encorajamento Para nós Não quer dizer Que para ser um vencedor Você nunca vai tropeçar Não Não Nós podemos tropeçar Sim Não de propósito Mas muitas vezes Por nossas fraquezas Pela situação em que nós estamos Nós podemos tropeçar Tropeçar Nós podemos Fraquejar Podemos fracassar Mas graças a Deus Nós ainda estamos Na era da graça Nós temos O arrependimento O irmão Dong Sempre nos ensinou Não tenham medo De errar Nós que servimos O Senhor Precisamos ter coragem Precisamos sair Precisamos Servir o Senhor Precisamos Ter Ousadia A única maneira De não errar É não fazer nada É ficar Se metendo uma toca E daí você nunca vai errar Mas também Nós não vamos crescer Mas se nós errarmos O que a gente faz? O irmão Dong Nos ensinou Vamos nos arrepender Imediatamente Louvado seja o Senhor Que hoje nós temos Acesso ao arrependimento Nem o arrependimento É mérito nosso A Bíblia fala Em Romanos Que é a bondade de Deus Que nos conduz Ao arrependimento Olha irmãos Eu vou dizer uma coisa Para vocês O fato de eu poder hoje Ainda me arrepender É misericórdia do Senhor Você sabe que tem gente Que não consegue mais se arrepender? Tem gente que quer se arrepender Mas não consegue mais se arrepender Ó Senhor Jesus Que o Senhor possa ter misericórdia de nós Vamos limpar o nosso coração Irmãos Esses são dias em que Nós precisamos Ir diante do Senhor Para sermos iluminados Pedir para o Senhor Iluminar o nosso coração Para nós podermos nos arrepender Nos limpar Nos preparar Para a sua volta Então aqui fala Vamos voltar para Hebreus 11 Versículo 8 Pela fé Abraão Quando o chamado Obedeceu Até aqui irmãos Você lê aqui Você fala Uau Ele obedeceu Ele foi chamado E obedeceu Não é bem assim também Nós vamos ler a história Depois Com detalhes Aqui está um resumo Você talvez lendo assim Fala assim Puxa Abraão Quando foi chamado Obedeceu E eu O Senhor me chamou muitas vezes Mas eu não obedeci Não nós vamos ver os detalhes Abraão não obedeceu De começo não Mas Deus teve que aparecer Várias vezes Para ele E ele foi atraído Pelo Senhor Daí ele obedeceu O que nós precisamos Queridos irmãos É que Deus apareça Para nós Uma coisa eu peço Ao Senhor Senhor Não retire de mim A tua presença Aparece para mim Sempre Senhor É a tua aparição É a tua manifestação É a tua presença Que me dá Motivação Para poder avançar Se nós perdemos A presença do Senhor Eu vou dizer uma coisa Para vocês irmãos Não tem como avançar Nós já vimos várias vezes O irmão Pedro Mencionei Eu mencionei Moisés Quando estava conduzindo o povo Ele falou Senhor Se tu não fores comigo Eu não vou Nós não vamos subir E o Senhor falou Eu vou com vocês Está aí Moisés Teve a coragem De avançar Louvado Seria o Senhor Ele obedeceu Abraão obedeceu Porque o Senhor Apareceu para ele Várias vezes Bom nós vamos ver Isso daqui a pouco Obedeceu Afim de ir para um lugar Que devia receber Por herança E partiu Sem saber aonde ia Então essa é a nossa experiência Foi a experiência de Abraão E a nossa experiência também Irmãos Eu não quero só passar Para vocês Doutrinas Pontos Doutrinários Sobre a grande salvação Essa salvação Não é uma coisa Para a gente conhecer Apenas É bom conhecer Mas essa salvação É para a gente Experimentar Experimentar Louvado O Senhor O Senhor O Senhor Quer que você E eu Tenhamos a experiência Todos esses personagens São exemplos São exemplos para nós São modelos para nós Por causa da experiência Que eles tiveram Seja Adão Seja Abel Seja Enoque Seja Noé Agora Abraão Ele foi Não sabendo Aonde ia Mas ele Usando termos de hoje Ele Seguiu o princípio Das primícias As primícias São aqueles Que seguem o Cordeiro Por onde Quer que vá Essa frase Por onde Quer que vá Que está em Apocalipse 14 Sobre as primícias Por onde Quer que vá Quer dizer Eu não sei Para onde O Cordeiro Está indo Mas eu vou Seguir o Cordeiro Por onde Quer que vá Mesmo que seja Para um lugar Que eu não goste Mas se ele Está indo para lá Eu vou seguir O Cordeiro Esse é o caminho De um vencedor Louvado seja o Senhor Pela fé Olha só Pela fé de novo Peregrinou em terra Na terra da promessa Como em terra alheia Mesmo o lugar Que Deus prometeu Para ele Ele sabia Que aquele lugar Não era A morada dele Assim como nós Hoje Nós estamos aqui Na terra Eu estou No estado de São Paulo Na cidade de Sumaré Eu moro aqui na estância Mas aqui não é Minha moradia É uma terra alheia E eu estou aqui Peregrinando apenas Habitando em tendas Com Isaac e Jacó Não só ele Mas ele ensinou O seu filho Isaac O seu neto Jacó Tanto o seu filho Como o seu neto Seguiram os mesmos Passos de Abraão É uma vida de tenda Uma vida de altar O que quer dizer Morar em tenda Quer dizer Nós sabemos Que nós Não pertencemos A essa terra Nós não queremos Construir uma casa De alvenaria Não estou falando Nada Não estou falando Irmãos queridos Não vai vender A sua casa Agora e morar Numa barraca Não estou falando Isso não Estou falando Isso Estou falando Em sentido espiritual Mesmo que você Mora em uma casa Boa Você sabe que Aquela não é a sua casa Aquela casa Em que você está Morando É uma casa Pode ser uma casa Muito boa Bem construída Mas aquela casa É apenas Sua tenda Aqui na terra Assim como O meu corpo É minha tenda É o meu tabernáculo Aqui nesta terra Habitando em tendas Com Isaac e Jacó Herdeiros com ele Da mesma promessa A promessa nossa Irmãos É o reino É o reino E lá na eternidade É a nova Jerusalém Porque aguardava a cidade Que tem fundamentos Que cidade é essa? É a nova Jerusalém É o monte Sião celestial Da qual Deus É o arquiteto E o edificador Pela fé De novo pela fé Também a própria Sara Recebeu o poder Para ser mãe Não obstante O avançado De sua idade Pois teve por fiel Aquele que lhe havia Feito a promessa Por isso também De um Aliás já amortecido Saiu uma posteridade Tão numerosa Como as estrelas Do céu E inumerável Como a areia Que está na praia do mar É o povo de Israel Louvado seja o Senhor Todos estes Morreram na fé Sem ter obtido As promessas Vendo-as porém De longe E saudando-as E confessando que eram Estrangeiros e peregrinos Sobre a terra Eles não Alcançaram Irmão Mas nós Uau Nós temos a possibilidade De alcançar De ver Nós estamos muito perto Nós não estamos Saudando de longe Não irmãos Nós já estamos vendo No horizonte A vinda do Senhor Porque os que falam Desse modo Manifestam Estar procurando Uma pátria E se na verdade Se lembrassem Daquela de onde saíram Teriam oportunidade De voltar Mas agora Aspiram A uma pátria Superior Uma pátria Superior Isto é Celestial Por isso Deus Não se envergonha Deles De ser chamado O seu Deus Por quanto lhe preparou Lhes preparou Uma cidade Deus nos preparou Uma cidade Queridos irmãos A verdadeira cidade Não a cidade de Babel Não a cidade de Babilônia Não as imitações Que tem nessa terra É a verdadeira cidade Cujo Arquiteto E edificador É Deus É a cidade santa É a nova Jerusalém Louvado seja o Senhor Pela fé De novo Pela fé Abraão Quando posto a prova Ofereceu Isaac Estando Estava mesmo Para sacrificar O seu unigênito Aquele que acolheu Alegremente As promessas A quem Se tinha dito Em Isaac Se chamará A tua descendência Porque Considerou Que Deus Era poderoso Até para Ressuscitá-lo Dentre os mortos De onde Também Figuradamente O Recobrou Então Isso aqui é um resumo Sobre Abraão E nós vamos ver Várias dessas experiências E ao ver Essas experiências De Abraão Em vários capítulos De Gênesis Nós vamos ver ali A semente Da salvação Riquíssimo Tantos elementos Ricos Da salvação De Deus Itens Componentes Dessa vacina Eterna Que Deus Preparou Para nós Louvado seja o Senhor Então Então queridos irmãos Então queridos irmãos Isso aqui É uma base Que vemos aqui Em Hebreus Em Hebreus E nós vamos agora Para Gênesis Vamos para Gênesis Agora Agora vamos ver Alguns detalhes Alguns detalhes Do que nós lemos Ali em Hebreus Claro que nós não vamos poder Cobrir todos os itens Mas nós vamos escolher Os itens Que tem a ver Com a salvação Que Deus preparou Para nós E também Ver os itens Da nossa experiência Dessa salvação Espero que todos nós Possamos apreciar E valorizar Então o que nós vimos Nas semanas passadas Irmãos Nós vimos Que depois do dilúvio No capítulo 10 De Gênesis Nós temos aqui Uma relação Dos descendentes Dos filhos de Noé Noé teve três filhos Sem Cam E Jafé Então No capítulo 10 De Gênesis Versículo 1 Diz São estas gerações Dos filhos de Noé Sem Cam E Jafé E nasceram-lhe filhos Depois do dilúvio Daí vem a relação Dos seus filhos Essa relação Algumas delas Essa lista Vai até depois Da torre de Babel Aqui é uma É uma relação Que Bem extensa No tempo Então No capítulo 11 O autor de Gênesis Volta E dá um zoom Para mostrar Os detalhes Então aqui no capítulo 10 Fala dos filhos de Jafé Primeiro versículos 2 Versículos 2 E até o versículo 5 No versículo 5 Fala Estes repartiram entre si Os filhos de Jafé As ilhas das nações Nas suas terras Cada qual segundo a sua língua Isso é depois da confusão Das línguas Isso já é depois da torre de Babel Então aqui Não é em ordem Cronológica com relação Ao capítulo 11 Muitas vezes Irmãos Quando você lê a Bíblia Tanto no Novo Como no Antigo Testamento Quando a gente lê A gente tem a tendência De pensar Que está em uma ordem Sequencial Não Aqui No capítulo 10 As gerações São bem extensas Já As gerações Aqui abrangem Até depois da torre de Babel Só que no capítulo 11 O autor volta No tempo E dá um zoom Sobre a história Da torre de Babel Então no versículo 5 Fala Estes repartiram Que são os filhos de Jafé Entre si As ilhas das nações Nas suas terras Cada qual segundo Na sua língua Então já Houve aqui A confusão Das línguas Então se Dispersaram Pela terra Segundo as suas famílias E em suas nações Daí no versículo 6 Começa a falar Sobre os filhos de Cã Nós já lemos isso Semanas atrás Eu vou ler de novo Porque é importante Os filhos de Cã São Cuxi Mizraim Puti E Canaã Os filhos de Cuxi Sebá Avilá Saptá Ramá E Sapteká E os filhos de Ramá Sabá E Dedã Cuxi Gerão É Nimrod Então Esse personagem É importante Nimrod O qual começou A ser poderoso Na terra Ele foi quem Instituiu O sistema Do império O sistema Do reino Da terra Antes dele Antes dele Antes dele Não havia isso Ele que organizou Um governo Ele foi poderoso Ele dominou Sobre várias nações Foi valente Caçador Diante do Senhor Tudo já foi explicado Nas semanas anteriores De Mão Pedro De Mão Pedro Também explicou É uma cidade Cidade Eterna Então o versículo 10 Foi expandido Foi expandido E a expansão Do versículo 10 É o capítulo 11 Se você ler o capítulo 11 De Gênesis Aqui fala Ora em toda a terra Havia apenas Uma linguagem E uma só maneira De falar Sucedeu que Partindo eles do oriente Deram com uma planície Na terra de Sinar Está vendo Então o mesmo Sinar Do versículo 10 Do capítulo 10 E em seguida Depois menciona Babel A torre de Babel No versículo 9 Chamou-se-lhe por isso O nome de Babel É o que está no versículo 10 Do capítulo 10 E assim continua Daí depois Veio Nínive Então Nimrod Você vê essas cidades Todas são cidades Muito pecaminosas Que havia no Antigo Testamento Cidades antiquíssimas Mais tarde depois Que durou por séculos Mais tarde no tempo de Jonas Nínive ainda estava lá Cheia de pecado Então Nimrod Foi quem fundou Babel E fundou também Nínive E assim por diante E assim vai descrevendo Todos os seus descendentes Aqui são muitos nomes Daí no versículo 21 Fala da descendência De 100 Descendência de 100 E vai até O final Do versículo 31 Daí no versículo 32 Fala São estas famílias Dos filhos de Noé Segundo as suas gerações Nas suas nações E destes foram disseminadas As nações Na terra Depois de dilúvio Pronto No capítulo 10 Então houve Três linhas De descendentes De 100 De Jafé De Cã E de 100 Por que 100 ficou por último? Porque 100 É quem determinou a linha Do nascimento de Jesus Tá? Abraão Veio de 100 Da genealogia de Jesus É Entra Noé Entra Sem E depois seus descendentes Daí vem Abraão Por isso que Sem Ficou por último Daí vem a história De Babel Por que que entrou A história de Babel? Porque No capítulo 10 Mostra que a humanidade Se expandiu Se multiplicou de novo Mas Deus queria mostrar Que essa humanidade Mais uma vez Se degradou O mesmo que aconteceu No capítulo 6 De Gênesis Houve a corrupção Adicional Do gênero humano No capítulo 6 Nós vimos a corrupção Do gênero humano A mistura Da espécie angélica Com a espécie humana E Deus não tolerou E quis destruir a terra Com o dilúvio Mas Noé achou graça Diante do Senhor E Deus Poupou a terra De ser destruída Mas Infelizmente Depois de dilúvio Mesmo uma família Santa Como a família de Noé Daí os seus descendentes Caíram mais uma vez Nessa Corrupção Especialmente Os descendentes De Cã Isso estava Já na sua genética A genética humana Já estava Totalmente Corrupta Então Houve A Degeneração Da genética humana Então aqui No capítulo 11 Mostra mais uma vez Que O gênero humano A humanidade Rejeitou o Senhor E nós gastamos A reunião toda Última Para mostrar Que o homem Havia abandonado a Deus Havia rejeitado a Deus Havia criado uma cultura Para si mesma Para si mesma Essa humanidade E E Se afastou de Deus Então o que Deus fez Deus desceu Enquanto eles estavam Construindo essa torre Deus desceu E Deus Confundiu a língua deles E os dispersou Por toda a terra Então nós explicamos Na semana passada Que no capítulo 12 De Gênesis Começa assim Começa aquela terceira sessão Você lembra Nós falamos de três sessões A primeira sessão É Gênesis 1 No princípio Criou Deus Deus Elohim E daí Em Gênesis Capítulo 3 Mais um nome A serpente E vai do capítulo 3 Até o final do capítulo 11 A serpente Corrompeu O gênero humano E no capítulo 12 A terceira sessão De Gênesis Disse O Senhor Com Letras maiúsculas Em caixa alta Quer dizer Jeová Então são essas três sessões Deus criou Satanás corrompeu E Jeová entrou Para restaurar Só que dessa vez O que aconteceu É que Deus Abandonou A raça Criada De Adão Não havia mais esperança Mas Deus Cumpriu a sua promessa De que não destruiria Mais a raça humana Não amaldiçoaria Mais a raça humana O que Deus fez então Deus Abandonou Essa raça Criada De Adão E Deus Chamou Uma nova raça A raça De Abraão Na verdade Quando ele foi chamado O nome dele Não era Abraão Era Abraão Mas nós vamos usar Abraão Porque esse é o nome Que nós conhecemos Aqui nós temos um Um processo Uma evolução Ele era Abraão E se tornou Abraão Deus mudou o nome dele Na Bíblia Na Bíblia Nós temos vários casos De mudança de nomes Jacó Era Jacó Deus mudou o nome dele Para Israel Simão O nome dele era Simão Deus mudou o nome dele Para Pedro Saulo O nome dele era Saulo Deus mudou o nome dele Para Paulo Será que Deus mudou O seu nome? Se você está crescendo Se Deus está trabalhando em você Deus vai mudar o seu nome Isso mostra Deus crescendo em nós Deus podendo usar-nos mais Nós nos tornando mais úteis Nas mãos do Senhor Mostra que Deus está trabalhando em nós A nossa pessoa está mudando O nome denota a pessoa Então Mas nós vamos usar o nome de Abraão Em todo Desde o início até o final Para não causar confusão Nós queremos que vocês saibam Que quando Deus lhe chamou O nome dele era Abraão Quem era ele? Então Pelo que nós conhecemos Pelo que nós lemos em Hebreus Você pode pensar Puxa Abraão Então era o personagem Era o cara Ele realmente Tinha muita fé Ele Nós todos nós sabemos Que ele saiu de Ur dos Caldeus Então Abraão Quando foi chamado por Deus De Ur dos Caldeus Ele Puxa Deveria ser um homem Muito espiritual Irmãos Vamos ficar surpresos O irmão Pedro Nos surpreendeu Acho que foi Um ano e meio Dois anos atrás Quando nos mostrou Puxa vida Aquilo Foi uma surpresa Mostrou na Bíblia O passado O passado De Abraão Quebrou o nosso conceito A gente pensava Que Abraão Era um homem de Deus Ele adorava Deus Daí Deus o chamou Não, não, não Ele era um idólatra Era um adorador De ídolos Segundo Diz a tradição A família Estava envolvida Com Fabricação De ídolos Um Um negócio Bastante lucrativo Então nós vamos ver Aqui queridos irmãos No capítulo 11 De Gênesis 1 até 9 Nós já terminamos O versículo 9 Na semana passada E Concluímos a história De Babel Espero que aqui Que essa história De Babel Tenha impressionado Vocês Todos nós De que hoje Nós estamos vivendo isso Babel É Babilônia É a grande Babilônia Está bem viva Hoje Babel está viva Hoje Babel Quer dizer Confusão Olha só a confusão Que está havendo Nos Estados Unidos O que houve É uma confusão E pela primeira vez Na história americana Um presidente Que está se retirando Não vai estar presente Na cerimônia O Trump Falou que não vai participar Da cerimônia De transmissão De cargo O que que é isso? Isso nunca existiu Então as coisas vão Vão Piorar cada vez mais Bom Então nós Terminamos a história De Babel Daí De repente No versículo 10 Se repete de novo Interessante né Tudo que se repete É importante Se repete de novo Os descendentes de 100 Os descendentes de 100 Já foram mencionados No capítulo 10 Versículo 21 Mas só até certo ponto A partir do versículo 10 Do capítulo 11 Se repete de novo Alguns desses descendentes Mas Há uma continuação Que vai até a família De Abraão E para ali Deus quer nos mostrar De onde veio Abraão E o que que aconteceu E isso também Irmãos É um pequeno Quebra-cabeças Nós temos Se você ler a Bíblia Você tem uma noção Mas Se você ler detalhadamente Você vai ver Que a história Não é bem assim Como você achava que era Tem detalhes Por isso Queridos irmãos Precisamos ler a Bíblia E ler a Bíblia Com atenção Com espírito Buscando o Senhor Com espírito humilde Para que o Senhor Possa mostrar para nós Então no versículo 10 Mostra Eu vou ler aqui Alguns versículos São estas gerações De 100 Ora ele era Da idade de 100 anos Quando gerou Arfachade Dois anos depois De dilúvio E depois que gerou Arfachade Gerou 100 Viveu 100 500 anos E gerou Filhos e filhas 100 Gerou Arfachade Depois viveu Mais 500 anos Então deve ter tido Muitos filhos e filhas Viveu Arfachade 35 anos Gerou Assalá Depois que gerou Assalá Viveu Arfachade 403 anos E gerou Filhos e filhas Viveu Assalá 30 anos Gerou Aéber E depois que gerou Aéber Viveu Assalá 403 anos E gerou Filhos e filhas Vocês podem ver Que o número de anos Vai diminuindo Né irmãos Deus havia falado Depois do dilúvio Que a idade do homem Seria de 120 anos Mas não foi assim De repente Foi diminuindo Noé viveu 900 e poucos anos Já os seus filhos Vieram 500 e poucos anos E 400 e poucos anos Foi diminuindo Viveu Aéber 34 anos E gerou A Peleg E depois Que gerou A Peleg Viveu Aéber 430 anos Gerou filhos e filhas Viveu A Peleg 30 anos Gerou A Reú E depois que gerou A Reú Viveu A Peleg 209 anos E gerou Filhos e filhas Viveu A Reú 32 anos E gerou A Cerug E depois que gerou A Cerug Viveu A Reú 207 anos Sabe o número de anos Vai diminuindo E gerou Filhos e filhas Viveu A Cerug 30 anos E gerou A Naor Ah preste atenção Agora começa A família De Abraão A Naor E depois que gerou A Naor Viveu A Cerug 200 anos Gerou filhos e filhas Viveu A Naor 29 anos Gerou A Tera Tera Quem foi Tera Tera foi o pai De Abraão E depois E depois que gerou A Tera Viveu A Naor 119 anos Uau Caiu para 119 anos E gerou Filhos e filhas Viveu Tera 70 anos E gerou A Abraão A Naor E Arã Os três irmãos Preste atenção Tera era o pai Tinha 70 anos Inclusive O irmão Pedro Fez até um diagrama Uma linha do tempo Com essas idades Para mostrar Quando e onde Estava Abraão Quando foi para Terra de Canaã Não sei se vocês se lembram Viveu Tera 70 anos Gerou Abraão Naor E Arã Esses eram os três irmãos Abraão Naor E Arã São estas gerações De Tera Tera gerou A Abraão A Naor E Arã Agora vem Uma frase Interessante E Arã Gerou a Ló Ló é um personagem Que todos nós conhecemos Ló era Filho de Arã Irmão de Abraão Então Ló Era o sobrinho De Abraão Tá Eu vou parar aqui Um pouco Então Eu quero aqui Introduzir um versículo Que o irmão Pedro Mostrou para nós Já Um tempo atrás Quem era essa família O que que essa família Fazia Assim Eu vou ler um pouquinho mais Tá Eu vou ler um pouquinho mais E daí eu vou voltar aqui Versículo 29 Abraão e Naor Tomaram para si mulheres A de Abraão Chamava-se Sarai A de Naor Milca Filha de Arã Que foi pai de Milca E de Isca Sarai Era estéreo Não tinha filhos Tá vendo Todas essas Frases Já estão semeadas aqui Como pano de fundo Para a história Que ia se desenvolver Mais tarde Então Nesse pequeno trecho Temos aqui a semente O pano de fundo Né Da história Tomou a Tera Abraão Seu filho Olha só Quem que tomou iniciativa aqui Foi Tera Tomou Tera Abraão Seu filho E a Ló Filho de Arã Filho de seu filho E a Sarai Sua Nora Mulher de seu Filho Abraão E saiu com eles De Ur dos Caldeus Para ir a terra de Canã Foram até Arã Onde ficaram Pronto Aqui sim Vou parar Então voltando Para o versículo 27 Tera gerou Abraão Anaor e Arã E Arã gerou a Ló Quem eram eles? O que eles faziam? Então Se você for Ler Só esses versículos Aqui Até o versículo 31 E você lê o capítulo 12 Versículo 1 Ora Disse o Senhor Abraão Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai E vai para a terra Que te mostrarei Uau Deus falou com Abraão Deus falou com Abraão E aqui Se você for ler aqui Se você não tiver Outros versículos Da Bíblia Você fica um pouco confuso Como é que é o negócio aqui? Quando é que o Senhor Falou Abraão? Quando ele estava Em Ur dos Caldeus? No versículo 31 Fala que Tera Pegou Abraão Afinal Quem que saiu? Foi Tera ou foi Abraão? Tera pegou Abraão Seu filho Abraão Filho de Tera Pegou Aló Filho de Arã Filho de seu irmão E Yassarai Sua Nora E saiu com eles De Ur dos Caldeus E foram para a terra De Canã Foram até Arão Onde ficaram Não chegaram na terra de Canã E ficaram lá Ora Disse o Senhor Abraão No capítulo 12 Versículo 1 Quando é que o Senhor Falou isso? Bom Primeiramente O Senhor Falou Abraão Então o nosso Conceito é Puxa Abraão Então Tinha um relacionamento Com Deus Abraão Então Era de uma família Então Que conhecia Deus Deve ser uma família Muito crescida Com muita intimidade Com Deus Não é bem assim Então vamos ler aqui Josué 24 2 Aqui A linha do tempo É muito importante Para a gente poder entender O que está acontecendo aqui Josué Josué 24 2 Sem esse versículo Nós jamais saberíamos Qual era o passado deles Graças a Deus Temos esse versículo E esse versículo Nos encoraja Porque é a nossa história Da salvação de Deus Esse versículo Dá esperança Para todos nós Muitas vezes nós pensamos Para Deus nos chamar Eu tenho que ter vindo de uma família Cristã Eu tenho que ter um passado cristão Ter amado o Senhor E assim por diante Não Não é bem assim Nós vamos ver Algo bastante profundo Nisso Então Josué disse Josué 24 2 Então Josué disse A todo o povo Assim diz o Senhor Deus de Israel Antigamente Vossos pais Tera Pai de Abraão E de Naor Onde é que eles moravam? Eles habitaram Além do Eufrates E o que que faziam? Serviram Serviram A Deus? Não Serviram A outros Deuses Uau Esse foi o versículo Que o irmão Pedro Leu para nós Uns tempos atrás Muito iluminador De novo Antigamente Vossos pais Tera Pai de Abraão E de Naor Habitaram Além do Eufrates E serviram A outros Deuses Ou seja Essa família Não tinha Nada a ver Com Deus Não servia A Deus Não conhecia Deus Eram Idólatras De acordo com a tradição Dos judeus Eles fabricavam Ídolos E o que que aconteceu? Por que que no versículo 31 De Gênesis 11 Tera pegou Abraão Seu filho Pegou Aló Filho de Arã Filho de seu filho E a Sarai Sua Nora E saíram De Ur dos Caldeus É que em Gênesis Faltou um versículo Por isso que é importante Irmão Nós lemos a Bíblia O versículo que faltou Em Gênesis Está em Atos Vamos ler aqui Atos Atos capítulo 7 Versículo 2 Estevão respondeu Varões, irmãos e pais Ouvi O Deus da glória Apareceu a Abraão Nosso pai Onde? Quando Quando estava Na Mesopotâmia Aqui, irmãos Vamos prestar Bastante atenção Na terra de Ur Dos Caldeus Na Mesopotâmia Antes De habitar em Arã Então lembre-se Mesopotâmia e Arã São duas estações Separadas Na vida de Abraão Quando foi chamado Por Deus Há dois pontos Importantes Pontos geográficos O primeiro ponto É Ur dos Caldeus Que ficavam na Mesopotâmia E o segundo ponto É Arã Quando Deus Apareceu Quando Deus apareceu Deus da glória Apareceu a Abraão Pela primeira vez Ele estava Na Mesopotâmia Ele não tinha ido Para Arã Ainda E Deus lhe disse Sai Da tua terra E da tua parentela E vem para a terra Que eu te mostrarei Então Deus falou isso Para Abraão Então Saiu da terra Dos Caldeus E foi para onde? Irmãos A Bíblia é maravilhosa E foi habitar onde? Em Arã Ele não foi para Terra de Canaã Não foi para a terra Que Deus ia mostrar para ele Ele parou no meio do caminho E dali De Arã Com a morte de seu pai Quantos anos ficou em Arã? Eu não sei exatamente Talvez se a gente for pesquisar Encontre E dali com a morte Do seu pai Eu acho que o irmão Pedro Naquela linha de tempo Ele definiu ali E dali com a morte Do seu pai Deus o trouxe Para esta terra Em que vós Agora habitais A palavra trouxe É uma palavra muito suave demais Na palavra No grego Essa palavra Que está em Atos Capítulo 7 Versículo 4 É Metoikizo Quer dizer Transferir Deus o arrancou dali O removeu De uma residência Para outra Ele estava morando lá Estava confortável lá Deus o arrancou Daquela casa E levou ele para outro lugar É uma mudança Forçada Forçada Então lembrando que Quando Deus apareceu Para Abraão Ele estava Na Mesopotâmia Então Deus falou Para ele E de acordo Com Atos Parece que Abraão Foi obediente Ele saiu Mas ele parou No meio do caminho Parou em Arã E daí Passado um tempo Quando o pai De Abraão Morreu E Aqui Fala claramente Que o pai dele Estava com ele Quando o pai dele Morreu Daí sim Deus pôde arrancá-lo Dali E levar ele Para a terra de Cana Agora vamos Para Gênesis Gênesis 11 31 Aqui nós Recebemos uma luz Sim Em Atos 7 Deus O Deus da glória Apareceu para Abraão E falou para ele Sai da tua terra Olha só Sai Da tua terra E da tua parentela Só dois itens Sai da tua terra E da tua parentela Em Gênesis Capítulo 11 Versículo 31 Nos mostra Quem que saiu No versículo 4 De Atos 7 Fala Então saiu da terra Dos caldeus Então dá a impressão Que Abraão Foi obediente Mas quando nós vamos Para Gênesis 11 31 Nós vemos Não foi bem Abraão Que saiu Foi Tera Que pegou Abraão Olha Deus não falou Para você sair Você não está saindo Você ficou aqui Em Ur dos Caldeus Então agora eu vou pegar Então agora eu vou pegar você E vamos sair Só que quando saíram Abraão não foi obediente Ao que Deus falou Deus falou para sair Da terra E da tua parentela Então Abraão Abraão foi com quem Foi com seu pai Não saiu da sua parentela Saiu da sua terra sim E levou Ló junto Ló faz parte da parentela Era para ser só Abraão e Sara Sua esposa Irmãos Isso Aparentemente Parece ser uma desobediência De Abraão Mas na verdade Queridos irmãos Para nós é encorajador Mostra aqui Nossa Nossa caminhada Com o Senhor Muitas vezes Nós não temos uma visão Não temos clareza E Deus permite Que nós caminhemos Um pouco dessa maneira Mas Deus vai falando Conosco Deus vai nos transformando Deus vai aparecendo Para nós E Deus vai nos corrigindo E o que aconteceu Olha só E saiu com eles De Ur dos Caldeus O pai de Abraão Que pegou Abraão Pegou Ló E pegou A Sara Sua Nora E eles foram para A terra de Canaã Mas não chegaram lá E aqui no versículo 31 Fala Foram até Arã Onde ficaram Onde ficaram E aí Versículo 32 Isso bate com Atos 7 E havendo Tera Vivido 205 anos Ao todo Aqui está O item da linha Do tempo Se você for calcular Você vai poder Ver quanto tempo Eles ficaram lá Morreu Em Arã Só quando Ele morreu Daí voltando Para Atos Capítulo 7 Versículo 4 Fala E dali Com a morte De seu pai Deus O removeu Para esta terra Em que Vós agora Habitais Eu vou fazer uma Pequena pausa Irmãos Eu não sei se vocês Conseguiram acompanhar Essa linha do tempo Tá Então vou tentar Descrever mais uma vez Porque é muito importante Estava todo mundo Em Ur dos Caldeus Na Mesopotâmia O Deus da Glória Do nada Essa família Não servia a Deus Não Do nada Apareceu para eles Por que que Deus Apareceu para eles Por que que Deus Escolheu eles Isso é da vontade Soberana de Deus É prerrogativa De Deus É a soberania De Deus Então pergunte Você para Deus Eu pergunto Para Deus Por que que Deus Me escolheu Tem tanta gente Melhor do que eu Irmãos Eu olho Muitas vezes Eu olho assim Eu vejo como eu sou Graças ao Senhor Já Pela misericórdia dele Né Já Cresci já um pouco Diante do Senhor Mas muitas vezes Eu olhava para mim E disse Puxa Do jeito que eu sou Por que que Deus Me escolheu Tem muita gente Melhor do que eu Não cabe a nós Questionar Deus nos escolheu Deus escolheu você Vamos agradecer a Deus Obrigado Senhor Eu não sei Por que tu me escolheste Dentre tanta gente Tu me escolheste Tem muita gente Melhor do que eu Mas tu me escolheste Louvado seja o Senhor Eu quero corresponder Ao teu chamamento Eu não quero Negligenciar a tua salvação Como que eu vou escapar Se eu negligenciar Tão grande salvação E tu me escolheste Para desfrutar Essa grande salvação Deus escolheu Abraão Escolheu essa família O Deus da glória Apareceu para ele Ele não conhecia Deus Ele conheceu Deus Pela primeira vez Só que ele não tinha fé Irmãos Não pense que Abraão Já tinha aquela fé Já era o pai da fé Não Ele não tinha fé A prova é que ele não Saiu de Ur dos Caldeus Ele não saiu de lá Quem que tirou ele De Ur dos Caldeus Foi o pai dele Foi Tera Aqui no capítulo 11 De Gênesis Versículo 31 Tomou Tera Abraão seu filho E Aló Filho de Arã Que era o outro filho De Tera Que era o neto dele Filho de seu filho Era sobrinho de Abraão E a Sarai sua nora Mulher de seu filho Abraão E saiu com eles De Ur dos Caldeus Com a intenção Olha só Para ir a terra de Cana Só que ficaram no meio do caminho Foram até Arã Onde ficaram Irmãos Essa não é a nossa experiência também Muitas vezes A nossa caminhada com o Senhor No começo era muito bom Tinha uns estado bom Mas a gente parou A gente estacionou Será que nós estamos em Arã hoje? Onde que nós estamos hoje? Será que nós já chegamos Na terra de Canaã? Lembrem-se irmãos Canaã para nós Simboliza o reino Nós estamos Na nossa jornada Para o reino Para sermos vencedores Será que nós paramos em Arã? O que que segurou Abraão em Arã? De acordo com o versículo Foi o pai dele Deus falou Sai da tua terra Da tua parentela Ou seja Quando a gente serve o Senhor Quando a gente Quer buscar o Senhor Quer ser um vencedor Quer ir em direção ao reino Irmão Nós não podemos ter Laços Terrenais Não estou dizendo Irmãos Que a gente vai deixar Família Deixar trabalho Essas coisas Não é isso Nós não podemos ter Coisas que nos Atrapalham É isso que eu quero dizer Não tem nada a ver Com a família física Arã Perdão Tera Pode ser alguma coisa Da sua vida Um trabalho Uma ambição Que você tem Um desejo Alguma coisa Que distrai você Um pecado Uma coisa do mundo Que você ama E que você não consegue Do qual você não consegue Se libertar Todos nós temos O nosso Tera Então o que que aconteceu? Daí a gente fica parado Em Arã Daí No versículo 32 Fala Daí Tera Morreu em Arã No capítulo 7 De Atos Fala E dali Com a morte De seu pai Daí Deus conseguiu Arrancá-lo Muitas vezes Nós temos coisas Irmãos Nesse momento Eu creio que todos nós Temos que ir diante Do Senhor Ir buscar diante Do Senhor O que que está Me segurando hoje? Nós já lemos Nós já falamos Sobre Lucas Capítulo 21 Para tomar cuidado Com as coisas Que nos Anestesiam As coisas Que nos embebedam Com as coisas Que nos embriagam Neste mundo Coisas Coisas que nos Seguram E o Senhor Alertou Lembrai-vos Da mulher de Ló A mulher de Ló Saiu De Sodoma E Gomorra Mas tinha algo Que segurava ela lá Ela saiu Fisicamente Mas o coração Ficou lá Então ela olhou Para trás E virou uma estátua De sal O Senhor Quer nos levar Até Canaã Eu estou fazendo Aplicação Irmãos Dessa palavra De Abraão Eu não quero Aqui falar Doutrinariamente Nós estamos Na nossa Caminhada Para Canaã O reino Talvez muitos De nós Paramos em Arã Então Tera Tem de morrer Primeiro Para Deus Poder nos arrancar E nos levar Para A terra De Canaã Daí Depois que Tera Morreu Aí No capítulo 12 Deus fala De novo Queridos irmãos Em capítulo 12 Versículo 1 É a segunda vez Que Deus aparece Para Abraão A primeira vez Está em Atos capítulo 7 Versículo 2 Quando eles estavam Na Mesopotâmia Na terra de Ur Dos caldeus Aqui no capítulo 12 Versículo 1 Quando o Senhor Fala a Abraão Sai da tua terra Etc Abraão estava onde? Ele estava em Arã É a segunda vez Olha irmão Queridos Eu vou dizer uma coisa Deus é misericordioso Demais Deus aparece Para nós Muitas vezes Toda vez Que Deus aparece Para nós A nossa fé Aumenta Não fiquem Satisfeitos Irmãos Com uma Só aparição De Deus Deus quer aparecer Para você Todos os dias Por isso Por isso Que é importante Nós gastarmos Tempo Na presença Do Senhor Para Ele poder Aparecer Para nós E falar Só que Dessa vez Que Deus Falou Ele falou De uma maneira Mais Definitiva Olha só O que que Ele falou Em Atos Capítulo 7 Versículo 2 Ele Versículo 3 Fala assim Sai da tua Terra E da tua Parentela Deixa Essa terra E deixa Seus parentes Ou seja Eu quero Deixar bem claro Eu tenho medo Que alguns irmãos Vão entender mal Quer dizer Que vou deixar Minha família Agora não tem Nada de deixar Meus pais Não é nada Disso irmãos Tem um significado Espiritual aqui É qualquer coisa Que possa segurar você Um laço Que prende você Não deixa Você avançar Para os solteiros Pode ser um namoro Que o Senhor não aprova Esse pode ser Sua parentela Alguma coisa Que segura você A terra Pode ser O videogame Que prende você Para os jovens Pode ser O seu celular Pode ser O seu trabalho Você não tem tempo Para o Senhor Não tem tempo Para a família Mas você gasta Todo o seu tempo Para o seu trabalho No seu trabalho Você está indo muito bem Ganhando rios de dinheiro Mas você está deixando As coisas de Deus de lado Deus não está pedindo Para você Se demitir do trabalho Deus quer o seu coração Então aqui No capítulo 12 Versículo 1 Deus foi mais definitivo Ele falou Sai da tua terra Da tua parentela Ó Já acrescentou E da casa De teu pai Eu falei com você Da primeira vez Abraão Lá em Ur dos Caldeus Para deixar A tua terra E parentela E você saiu com Seu pai E com seu sobrinho Você saiu da terra Sim Mas não deixou A sua parentela Nem deixou A casa De seu pai Então Deus falou Aqui de uma maneira Mais definitiva Para ele O tempo já está acabando Eu vou encerrar aqui Vamos continuar Na semana que vem O que eu quero dizer É o seguinte Irmãos Queridos Deus Quer aparecer Para você Muitas vezes Toda vez que Deus Aparece Você e eu Somos mais atraídos A ele Em Atos Capítulo 26 Eu quero ler Para vocês Atos 26 Quando Deus chamou A Paulo Ele falou o seguinte Atos 26 16 Mas levanta-te Firma-te Sobre teus pés Porque por isto Te apareci Para te constituir Ministro E testemunha Tanto das coisas Em que me viste Você e eu Já vimos o Senhor Ele já apareceu Para nós uma vez E por isso Que estamos na igreja Hoje Por isso que nós Temos a visão Da igreja Mas eu pergunto Para você Querido irmão Quando foi a última Vez que Deus Apareceu para você E eu pergunto Para mim Quando foi a última Vez que Deus Apareceu para mim Faz anos Ou Deus Apareceu para mim Hoje Olha o que ele Falou para Paulo Tanto das coisas Em que me viste Não podemos viver Só pelo que nós Vimos uns dias atrás Um tempo atrás Um ano atrás Uma década atrás Paulo Deus falou para Paulo Como daquelas Pelas quais Te aparecerei Ainda Deus quer aparecer Para você Todos os dias Para renovar O teu chamamento Por que você e eu Conseguimos caminhar Porque Deus Aparece para nós E toda vez que ele Aparece Ele nos chama Paulo falou Paulo falou que ele Quer esquecer As coisas Que para trás Fica e avançar Para que diante De mim Estão Para o prêmio Da soberana Vocação Do chamamento Lá do alto Deus aparece E nos chama E isso nos Encoraja Isso renova A nossa Consagração Isso nos motiva A avançar Isso nos Atrai E nos fortalece Então Deus apareceu Para Paulo No caminho Para Damasco Mas Deus Falou para ele Eu vou aparecer Muito mais Para você ainda Se você for ler A história De Abraão Deus apareceu Para ele Em Ur dos Caldeus E aqui No versículo 1 Do capítulo 12 Deus apareceu Para ele A segunda vez E no versículo 7 De novo Olha só Apareceu O Senhor Abraão E ele disse Darei a tua Descendência A esta terra Ele apareceu De novo E se você for ler Toda hora Deus estava aparecendo Abraão E toda vez Que Deus aparecia Para ele A fé dele Se fortalecia Por isso Ele pôde se tornar O pai da fé Queridos irmãos Não fiquemos contentes Com o que o Senhor Falou para nós Muito tempo atrás Deus tem muito mais Para falar para você E Deus quer aparecer Para você Todos os dias Deus quer aparecer Para você agora Se você e eu Nos humilharmos Diante do Senhor Nos prostrarmos Diante dele Ele vai aparecer Para você O problema É que ele Muitas vezes Aparece Nós não vemos Porque temos Muitos véus Estamos totalmente Encobertos Vamos nos Ir diante do Senhor Remover Os nossos véus Nos humilhar Pedir para o Senhor Nos limpar O Senhor está voltando Queridos irmãos Não podemos Perder tempo É uma questão De mudar O nosso estado Vamos mudar O nosso estado Vamos voltar Ao Senhor Eu quero ler Mais um versículo Que vai trazer Um pouco mais de luz É um versículo É um versículo Que nós temos Mencionado Muito ultimamente Mas eu vou Agora mencionar O significado Da palavra No original grego Isso vai nos ajudar Muito É segundo Segundo Timóteo Capítulo 4 Versículo 8 E eu encerro com Este versículo E vamos continuar Na semana que vem Eu vou ler O 6, 7 e 8 Quanto a mim Estou sendo Já oferecido Por libação E o tempo Da minha partida É chegado Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Já agora A coroa da justiça Me está guardada A qual o Senhor Reto juiz Me dará Naquele dia Ah, Paulo sim Paulo era vencedor Ele vai receber a coroa Eu não Eu não consigo Daí O irmão Pedro Falou pra nós No dia 6 de dezembro Lembra? Tem que lembrar Essa data A questão do estado E do estágio Não, você pode sim Tudo que você Precisa fazer Paulo fala Pra receber essa coroa Essa coroa Já está guardada Pra mim Mas não é só pra mim Mas também A todos Que amam A sua Vinda Se você Amar a vinda Do Senhor Tem uma diferença Já explicamos Não vamos explicar de novo Entre amar o Senhor E amar a vinda Do Senhor Você pode amar o Senhor Mas você vive Como se não amasse Sua vinda Você não quer que o Senhor Volte hoje Mas se você Ama a vinda do Senhor Você vai se preparar A sua vida Vai ser totalmente Diferente Agora O que eu quero Falar pra vocês É que essa palavra A palavra vinda É muito rica No original grego Não é bem vinda Não é bem a palavra vinda Vinda não está errada A palavra grega é A todos quantos amam A sua aparição A sua manifestação Ou seja O que é a vinda do Senhor O Senhor já está aqui O Senhor já veio O Senhor já veio Ele está aqui Mas a segunda vinda De Cristo É a sua aparição física Ele vai aparecer Fisicamente Hoje o Senhor Está aqui Está aqui No espírito Mas a segunda vinda De Cristo É a sua aparição física Ou seja A coroa está guardada Não só para Paulo Mas também a todos Que amam A sua aparição Aqueles que amam Que o Senhor Apareça pra eles Isso queridos irmãos Mostra Que tipo de vida Nós temos O nosso estado Diante do Senhor Eu quero amar A aparição do Senhor Todos os dias Eu quero que o Senhor Apareça pra mim Todos os dias Eu quero que o Senhor Se manifeste pra mim Eu quero que Ele Apareça pra mim E um dia Ele vai aparecer Fisicamente E pra mim Não vai ser surpresa Porque todos os dias Ele já aparece pra mim Louvado seja o Senhor Esse pequeno detalhe Irmãos Enriquece esse versículo Mas também A todos Quantos amam A sua vinda A todos Quantos amam A sua aparição Então Apareceu O Senhor A Abraão Apareceu Disse o Senhor A Abraão Apareceu O Senhor A Abraão Que o Senhor Possa aparecer Pra nós Todos os dias E que nós Possamos buscar O Senhor Daí a nossa fé Vai aumentando E a experiência Que nós estamos Vendo de Abraão Vai ser também A nossa experiência Dessa tremenda Salvação Por causa Da aparição Da aparição Da aparição Do Senhor Abraão Ele Se tornou O pai da fé A fé dele Foi aumentando Aumentando E ele teve Muitas e muitas Experiências E através Dessas experiências Que foram registradas Na Bíblia Deus pôde Semear a semente Dessa vacina Dessa salvação Deus prometeu Muitas coisas Pra ele Deus fez Muitas coisas Pra ele E nessas coisas Deus revelou Os detalhes Da salvação Dele pra nós Louvado Seja o Senhor Senhor Jesus Nós te agradecemos Esta noite Obrigado Senhor Jesus Porque Tu nos escolheste Nós não sabemos Por que Não somos melhores Que ninguém Mas Pela tua Soberana vontade Tu nos escolheste Para desfrutar A tua salvação Um dia Tu apareceste Pra nós Obrigado Senhor Nós queremos Que tu possa Aparecer Cada vez mais Pra nós Nós não queremos Ficar satisfeitos Só com uma aparição Com algo Do passado Ó Senhor Nós não queremos Que nada nos Prenda No nosso Estado presente Nós queremos Ter um estado Crescente Senhor Nós não queremos Ficar presos No nosso estágio Atual Senhor Nos remove A força A força Da nossa Situação Atual Aparece Pra nós Nos atrai Senhor Para que nós Possamos Ser fortalecidos Motivados Atraídos Aceitar O seu O seu Chamamento E deixar A nossa Terra Deixar A nossa Parentela E a casa Do Pai Deixar Todas as Coisas Que nos Prendem Que nos Seguram Que nos Impedem De avançar E que um Dia Pode Até impedir Que nós Subamos E sejamos Arrebatados Ouve a Nossa Oração Senhor Aparece Pra nós Ainda Tem Muitas Coisas Ainda Pra Falar Pra Nós E Pra Aparecer Pra Nós Também Queremos Ser Aqueles Que Amam A tua Aparição Amam A tua Vinda E Saber Que a Coroa Já Está Guardada Pra Nós Muito Obrigado Senhor Jesus Abençoa Esta Conferência De Adolescentes A Conferência De Geração Santa E a Conferência De Jovens Abençoa Também As Ofertas Dos Irmãos Muito Obrigado Continua Falando Pra Nós Também Abençoa Tua Palavra Que Vai ser Falada Pra Nós Domingo A Noite Através Do Irmão Pedro Obrigado Senhor Jesus Continua Consolando Os Irmãos Fortalecendo Os Irmãos Curando Os Irmãos Tem Muita Gente Há no hospital Senhor Salva O Senhor Salva Os Cura Os E aqueles Que perderam Entes Queridos Consola O Senhor Ó Senhor Tu já Arrebataste Alguns Para estar Contigo Como primícia Senhor Consola A igreja Consola Os Familiares Ouve a Nossa oração Nós Te agradecemos E abençoamos E nos Reconsagramos A Ti De novo Obrigado Senhor Em nome De Jesus Amém Amém Queridos Irmãos Até a próxima Oportunidade E lembrem-se Irmãos De orar Pela Essa conferência E de ofertar Nessa campanha A conferência É minha E domingo À noite Às 19 horas Nosso encontro Com o irmão Pedro Dondo